Mas aí eu te recomendo o seguinte, mãe, eu não sei até que ponto você já conversou a respeito de sexualidade, a respeito de relacionamento amoroso, relacionamentos abusivos, a respeito de limites, até onde uma moça deve deixar um rapaz mandar na sua vida, né? Mas essas conversas, se não aconteceram ainda, tá na hora de acontecer. E tá na hora de acontecer de uma maneira muito limpa, muito natural, sem aquele pavor que nós temos, sem aquela vergonha que nós temos de falar com os nossos filhos a respeito disso e sem a ilusão de achar que conversar a respeito disso vai chamar mais atenção do jovem para esses fatores como sexualidade, vai despertar neles curiosidade. Pelo contrário, quanto menos eles sabem a respeito disso, mais difícil é eles lidarem com tudo isso. E não é não falando a respeito disso que você vai retardar esse momento em que ela vai estar, né? De repente aí no seu primeiro beijo, no seu primeiro amor e ela precisa de toda a sua orientação. E aí E aí Obrigado.